Juntos mais uma vez para o nosso estudo. Estamos estudando nos domínios da mediunidade. Hoje vamos ver o capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica. A anterior era consciente, né? Essa aqui é sonambúlica. Vamos lá. Sob a guarda de venerado amigo que mais se nos figurava, um nome apostolar, pobre espírito dementado, varou o recimo. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluídos que o revestiam eram verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo a náusea abundas emanações. Nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam, olha quantos tinham, hein? A frente exibia tão horrendas partes. Aqui e ali, nos variados semblantes a se comprimirem no lugar reservado, a irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade e esperança. Mas naquele rosto patibular, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. E ele chegou numa casa espírita, olha só, hein? Ante a expressão com que surgia de inopino, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Na destra, o estranho recém-chegado trazia um azorrague que tentava estalar, tipo um chicote, ao mesmo tempo que proferia estrepitosas exclamações. Quem me faz chegar até aqui contra a minha vontade? Bramia semiafônico, covardes, por que me segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames, pagar-me-ão caros ou trajes sofridos. E evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava com rude tom de voz. Quem disse que a malfadada revolução dos franceses terá reflexos no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se a toda a terra? Os privilégios dos nobres são invioláveis, vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus? Defenderemos nossas prerrogativas exterminando a propaganda dos rebeldes e regicidas? Venderei meus escravos alfabetizados? Nada de panfletos e comentários da rebelião? Como produzir sem o chicote no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores, e todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. Cinco troncos de suplício, cinco troncos, eis aquilo de que me necessito para refazer a nossa tranquilidade. Foi um fazendeiro desumano, esclareceu nosso orientador amigo. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conservamente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que se enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado ao gós dos infortunados cativos que lhe caíam sob o guante de ferro detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Valendo-me da pausa espontânea, fitei o rosto do triste de recém-chegado com mais atenção, reconhecendo que os seus olhos, embora móveis quanto aos de um felino, estavam vidrados, mortos, ia apontar para aquelas órbitas inexpressivas. Quando o instrutor, adivinhando-me o impulso, acrescentou, odiava os trabalhadores que lhe fugiam as garras e, quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhe os olhos, reduzindo-os à cegueira. Para escarneamento das senzalas. Alguns dos rários quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas dos cães bravios, que cuja sanha não conseguiam escapar. Meu Deus, que grama! Com um semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor de seus passos, granjeando, então, fama e riqueza. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo e, nessa nova fase, não encontrou-se, não, desafetos a se levantarem junto dele na feição de temíveis perseguidores. Muitas vítimas, de alma branda, e haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado, ali cumularem um espírito de aflitivo pavor. Emaranhado nas teias da usura, fazendo do ouro o único poder em que se acreditava, nele, nem de leve, se sentiu transportado de um modo de vida para outro, através da morte. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos prisioneiros das próprias vítimas. Vive, assim, entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algoses de agora, dos quais, no pretérito, foi verdugo, desse reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto à de Dona Celina. A medida impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa é quem deveria colher o indesejável comunicante. Reparei-lhe a luminosa auréola contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro e deixei-me avassalar por inconhecível temor. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Aulos, porém, Deus se presta em explicar-nos. Acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os custiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas radiações solares e formações fluídicas e inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal a feição de descargas elétricas e compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode nossa irmã Celina é a companheira ideal. Para o auxílio dessa hora indicando-a exclamou observemos a médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entrega a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la parecia feita aquele gênero de tarefa ainda assim o condutor do grupo amparou-a solícito. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia abriu-lhe os braços auxiliando-a a senhorear o veículo físico então em sombra qual se for atraído por vigoroso ímã o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium colando-se a ela instintivamente auxiliado pelo guardião que o trazia sentou-se com dificuldade afigurando-se intensivamente ligado ao cérebro mediúnico se Eugênia revelava-se benemérica enfermeira dona Cecília surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha tal a devotação afetiva para com o hóspede infortunado dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente e o recém-chegado em vista disso não obstante senhor de si demonstrava-se criteriosamente controlado assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que em vão procurava dilacerar projetava-se estiletes de treva que se confundiam na luz com que Cecília alma o rodeava dedicada tentava gritar impropérios mas de balde a médium era um instrumento passivo no exterior entretanto nas profundezas do ser mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna eu sou José Maria clamava o visitante irritadíssimo enfileirando outros nomes com evidente intuito de lançar importância sob sua origem amontoava reclamações deitava reprimendas e revoltava-se exasperado contudo percebi que não usava palavras semelhantes as que proferia junto de nós achava-se como que manietado vencido embora prosseguisse rude e áspero aparecia então completamente implantado na organização fisiológica da medianeira tão espontâneo e tão natural que não soptei as perguntas a me escorrer em célebre do pensamento a mediunidade falante de selina era diversa eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho porque a primeira se mantinha preocupada com a enfermeira inquieta enquanto a segunda parecia devotada a tutora do irmão dementado seguindo-o com cuidados de mãe porque numa delas a expectação atormentada e na outra a serena confiança desculpando-nos a condição de aprendizes aulos passou a estradecernos enquanto clementino e raul silva amparavam o comunicante através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem selina explicou bondoso é sonâmbula perfeita a psicofonia em seu caso se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa a espontaneidade dela é tamanha na seção de seus recursos as entidades necessitadas de socorro e carinho que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral sua posição medianímica é de extrema facilidade por isso mesmo revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade isso porém não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável junto do corpo que lhe pertence age na condição de mãe generosa auxiliando o sofredor que por ela se exprime qual se fora frágil protegido da sua bondade atraiu-o a si exercendo um sacrifício voluntário de que lhe é doce o coração fraterno e José Maria desvairado e desditoso imensamente inferior a ela não lhe pôde resistir permanece assim agressivo tanto quanto é mas vê-se controlado em suas menores expressões porque a mente superior subordina na que se lhe situam a retaguarda nos domínios do espírito é por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial impelido a obedecer-lhe receber-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude não obstante revoltado como se encontra diante da pausa que se fazia natural reparamos que Silva conseguia franco progresso na doutrinação o ex-tirano rural começava a assimilar algumas restes de luz hilário contudo provocou a continuidade da lição perguntando embora seja preciosa auxiliar como vemos não se lembrará dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio se quiser poderá recordá-las com esforço mas na situação em que se reconhece não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve indubitavelmente ponderou meu colega observamos singular diferença entre as duas médiuns que caíram em transe tenho a ideia de que na psicofonia consciente dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que lhe utilizava os recursos ao passo que dona Celina embora vigiando o companheiro que se comunica deixa-o mais à vontade mais livre caso não fosse dona Celina a trabalhadora hábil capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável não seria de preferir as faculdades de dona Eugênia sim Hilário você tem razão o sonambulismo puro quando em mãos desavisadas pode produzir belos fenômenos mas é menos útil na construção espiritual do bem a psicofonia inconsciente naqueles que não possuem méritos morais suficientes a própria defesa pode levar a possessão sempre nociva e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam as forças vampirizantes Hilário refletiu o momento e tornou a considerar aqui vemos a médium fora do vaso físico dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior mas e se fosse o contrário se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior senhoreando mentalmente a médium neste caso redarquio o paciente interlocutor selina seria naturalmente controlada se o comunicante fosse nessa hipótese uma inteligência degenerada e perversa a fiscalização correria por conta dos mentores da casa e em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude a médium apassivar-se ia com satisfação por quanto lhe aproveitaria as vantagens da presença tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto o instrutor ia continuar mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria que algo renovado principiava a aceitar o serviço da prece chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia a fim de internar-se em organização socorrista distante é meus amigos esse livro vem nos ensinar sobre a mediunidade não é por nada que ele tem esse nome não é? então nós estamos aprendendo as várias opções de mediunidade com seus detalhes muito importante os médiuns deveriam ter conhecimento pleno dessa obra seguindo as nossas observações André se surpreende com a entrada do espírito dementado ex-senhor de escravos e ter sido encaminhado a delicada médium e recebe orientação de alvos o amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa ou seja eles sabem o que fazem se ele está aqui é porque é preciso que assim seja não é? já vimos como a espiritualidade encaminha os espíritos e os campos umbralinos nenhum deles sai de lá sem que seja o momento adequado não é? seguindo ao nos explicar ainda que os fluidos deletérios do espírito serão automaticamente desintegrados pelos bons fluidos do ambiente e nos diz ainda nuvens infecciosas da terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito agora nós podemos imaginar se essas energias não fossem aniquiladas vocês já pensaram? se a limpeza é feita sistematicamente e nós vivemos como vivemos imaginem se eles não limpassem como nós estaríamos seguindo perguntado sobre a diferença entre a atuação das duas médiuns a aulas explica selina é sonâmbula perfeita a psicofonia em seu caso se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupa perguntado ainda embora seja preciosa auxiliar como vemos não se lembrará dona selina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio e a resposta é se quiser poder recordá-las com esforço mas na situação em que se reconhece não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve que vantagem ela tem de ouvir a tristeza a dor desse senhor não é o drama que ele está vivendo então selina não se lembrará caso não tenha interesse e Eugênia ouvia os diálogos pois cedia apenas a garganta com a sua supervisão mental então Hilário questiona sobre a diferença mediúnica e tem a resposta às suas dúvidas o sonambulismo puro total quando em mãos desavisadas pode produzir belos fenômenos mas é menos útil na construção espiritual do bem a psicofonia inconsciente naqueles que não possuem méritos morais suficientes a própria defesa pode levar à possessão então eu vou fazer um parênteses meu aqui que não está escrito então quando chega uma pessoa encarnada em estado de possessão concluímos que ela seja uma médium sonambúlica que está completamente desequilibrada e serviu de abrigo para esse espírito ignorante então eu acredito que seria muito interessante para todas as pessoas que são tratadas da obsessão seja em que nível for possam ser também instruídas quanto à mediunidade para que ela própria possa se proteger dessas situações para que não se repitam e ela volte à casa espírita com um novo processo obsessivo não é verdade? Hilário segue consultando se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior senhoriando mentalmente a médium como seria? ele era um ignorante mas outro pode não ser não é verdade? nesse caso explica selina seria naturalmente controlada se o comunicante fosse nessa hipótese uma inteligência degenerada e perversa a fiscalização correria por conta dos mentores da casa então a médium está a serviço então existe uma proteção espiritual para ela nesse caso se trouxesse ali uma inteligência maior que a da médium capaz de prejudicá-la a espiritualidade cuidaria para que isso não ocorresse vemos aqui a necessidade de a casa espírita ter méritos para contar com o suporte de apoio espiritual que defenda os médios em caso de necessidade e como é que é feito esse merecimento? o comportamento de cada um que trabalha é na casa como são essas pessoas? elas têm méritos? certo? deixo aqui meu e-mail a forma de fazer contato comigo para que vocês possam trazer a mim esclarecimentos que eu não tenha observado corrijam-me é um estudo em grupo eu dependo de vocês também aguardo a todos no nosso próximo capítulo e aí Obrigado.